Bom pessoal, estou aqui no Monte Claro Estúdio, estou aqui na técnica e Bruno está ali na sala de gravação. Dê um alô aí Bruno, pessoal que está assistindo. Keila, nós estamos gravando agora a bateria da sua música e acompanha aí como é que está ficando. Isso aqui é o Bruno Lima na bateria. Vou botar aqui, tal, tal. Vamos lá. Vai. Vai fazer no prato mesmo, é? Eu acho que é. Vai. 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 3 em, agora Mais um agora, mais um Beleza, meu irmão Pronto, manda um alô pro pessoal aí É isso aí, gente Deus abençoe Que é o Bruno Lima na bateria